e aí rapaziada bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do beto brasil olha aí rapaziada placas vinha de 100 mil inscritos aparecendo já estamos com quantos anos aí essa placa errada dois mil e quatro anos que tem essa placa aí dois mil e dois mil e dois mil e vinte e dois mil e vinte né foi dois mil e vinte e gostar lá enviando lá enviando é tem vídeo aí no canal recebendo ela e nós estamos por aqui galera pegado trabalhando muita coisa aconteceu aí do último vídeo para cá muitas coisas aconteceram mas graças a deus estamos aí na ativa e hoje o vídeo mostrar para vocês aí que acabou de chegar para a gente que a gente está investindo numa área de papelaria né e aí a gente está aprimorando alguns materiais aí é que antes estava necessitado foi essa tesoura né que ela é uma tesoura pra corte corte de picote né que fala picotar pedindo a chopin ó o pati nunca tinha visto falar dessa marca geralmente a gente conhece a tramontina e tal né da como é que é da cota da um saco sei lá uma coisinha e essa daqui é nova bem ó aqui foi um teste que eu já fiz com ela corta bem para caramba cortei aqui no papel mais fina no caso aqui que a gente precisa para papel fino né que é para balinha a gente vai trabalhar com balinha né na verdade a gente já trabalha com balinha só que eu usava aquela tesourinha de picote escolar e dá muito trabalho cara estraga muito material perde muita balinha né perde muito impressão que você vai recortar com ela ela massa não corta direito e aí como a gente está investindo bastante tá dando muito certo essa área da papelaria personalizada né a gente está resolvendo investir em alguns materiais aí para melhorar né se profissionalizar cada vez mais aí aí comprei esse grampeador que também grampeadorzinho normal não é normal não ele tem um esqueminha aqui ó ó o esquema dele é isso aqui ó que diferencia minha esposa viu chegando lá mas que diferença qual a diferença desse grampeador para o outro aí eu gostei para ela ele gira tá vendo ele aqui para a gente fazer aqui para a gente fazer o seguinte ó existe um grampeador que ele é enorme né ele vem cá na frente você bota aqui a folha né fazer grampear o meio do da folha né aí tem um grampeadorzão grandão esse aqui já não vem né mas se a gente fizer isso aqui a gente virar ele aqui né ele continua não tá ouvindo né mas o segredo dele tá aqui ó galera ó ó lá ó agora sim ó agora vai lá no meio tá vendo aí o grampeou aqui aí depois eu virar a folha e grampeou aqui ó e aí ó consegui grampear bater dois grampos né para fazer é livrinho livro livro de pintar livrinho de decoração é fazer caderneta fazer apostilas e isso as apostila também grampeada né sem às vezes a pessoa não quer encadernada que é um outro processo que a gente também tá adquirindo hoje a gente trabalha com essa ali né só que ela é furo quadrado ela é uma encadernadora só com furo quadrado ela tem esses furos quadrado tá vendo né então a gente trabalhou hoje com as agendasinha fazendo um furo quadrado a gente tá adquirindo também a encadernadora com que a espiral né que é a mais conhecida e aí às vezes a pessoa não quer aspirar ela quer grampeada aí a gente já tem aqui grampeada né igual esses dias surgiu aí só que a gente não tinha né e eu comprei isso já para preparar para quando a pessoa pedir e também para fazer a que hoje o nosso nós temos é esse material essa agenda essa caderneta aqui que é né ela vai finalizando vai se transformando até chegar nesse ponto aqui ó um arame reforçado também no arame duplo no furo quadrado né essa aqui essas daqui já estão embaladas né essas daqui foram que sobraram ainda final de semana para entregar a gente já fez toda a entrega do final de semana né mas ainda sobraram essas três para essa semana né hoje é terça sexta-feira onde a gente fez mais algumas entregas de algumas e essa daqui a gente tá aguardando a mamãe mandar o restante do material aqui são tecidos né para fazer amor chaveiro a gente faz amor chaveiro aqui também que é o chaveirinho né tipo aquele estilo almofadinha isso aqui é umas filhas recarregado que eu comprei comprei para levar para igreja essa bateria que eu tô rindo foi um material que eu comprei e aí e aí eu já ataquei fogo nela e sobrou a filha então é isso aí galera então adquirimos aí esse material né vai com certeza vai melhorar bastante comprei na shopping na shopping esse aqui eu paguei 28 reais nessa daqui né aqui na nossa região ela tá custando 118 116 118 reais já achei ela é a mais mais barato foi 116 reais eu paguei 28 nessa daqui na shopping esse aqui eu paguei esse grampeadorzinho aqui eu paguei 30 reais nele paguei 30 reais nesse grampeador né tá china ele é bem bem xingling né mas na shopping tem ele um você se interessar em um grampeador assim é só pesquisar por grampeador para caderno para livretos aí ele aparece aí né vai aparecer desse desse material e vai aparecer daquele outro compridão aí você opta por qual que você achar melhor e tá chegando para mim um kit com três tesouras que são três tesouras meios de cortar papel eu tenho essas daqui ó nessa tenho essas daqui só que aí eu quero deixar essas daqui já cortou de tudo já cortou pano já cortou adesivo já cortou papel então elas estão bem misturada é os cortes dela e dá uma diferença né na hora que você vai usar ela profissionalmente ela dá diferença da coisa agarrada agarra o papel às vezes você vai cortar o papel não corta e amassa então profissionalmente você não pode ter esse tipo de coisa né aqui eu tenho um é um estilete de precisão né é tipo como se fosse um bisturi as lâminas cegaram né então tem que repor a lâmina dela você coloca uma lâmina e fica tipo um misturi você fazer corte de precisão também né muito bom esse material que eu gostei para tem que comprar a lâmina dele de novo para a gente fazer topo de bolo que a gente vai fazer esses nomes né você vai fazer tipo um topo de bolo 3d você faz esses recortes de precisão você faz com desse aqui né no caso você pegar um topo de bolo com a letra desenhada assim você consegue recortar os meiozinhos né tipo se esse rock o ar você consegue retirar o meio dele deixar só as letras com esse aqui né e também com a ajuda da tesoura do kit de tesoura que tá chegando para mim que eu paguei nela ficou 38 reais mais o kit com três tesouras aqui só uma tesoura da eu já vi só uma tesoura das que eu comprei só uma eu vi ela de 78 reais não foi só uma 78 isso mesmo né então é uma uma tesoura muito boa tá chegando para mim também são três né e a gente vai mostrar quando chegar aí gente então assim então aí estamos na luta né já aconteceu várias coisas aí essa impressora aqui foi a primeira laser que a gente comprou é infelizmente não funcionou ela tá aí imprimindo só na cor preta ela é colorida só que só imprime na cor preta mas tá manchando papel né ela tem uma peça nela que é chamada esteira é é built né essa esteira ela tá manchada tá manchando papel e aí eu comprei essa daqui também já tá me dando problema né não tá imprimindo não tá alinhadinha ela tá desalinhada né não tá imprimindo correto tipo as cores tá saindo uma atravessada né não tá saindo uma em cima da outra como deveria sair né as misturas de cores não tá batendo e essa daqui é aquela que foi o vídeo que a gente fez né um dos últimos vídeos que a gente fez eu fui arrumando infelizmente galera ela parou né ela não tá funcionando ela deu um erro de um código de erro aí que eu vou levar ela no colega meu ali para dar um grau né dá uma arrumada nela então essa é a 3210 a impressora que é muito boa né mas quando ela dá problema ela ela sabe dar problema ela mancha bastante papel essa zerson né galera ela mancha bastante papel você tem que saber realmente trabalhar com ela porque porque ela mancha papel aí você tem que saber retirar a cabeça de impressão dela para fazer a limpeza né e fazer remoção dessas cabeças de pressão tem que tirar não é não é tão difícil mas também tem que ter cuidado para não estragar né então essa daqui foi aquela que eu fiz o vídeo com ela né arrumando ela recuperando ela imprimiu só que aí ela deu um erro de configuração aí né que eu vou ter que levar lá para o rapaz dá uma olhada nela colega meu meu amigo do ítolo vou levar lá para ver se ele conserta aqui é um outro grampeador galera ó tá esquecendo esse grampeador aqui ó eu comprei esse grampeador aqui também que ele é um grampeador mais profissional eu consigo grampear nele até 110 folhas no caso eu posso grampear nele sem folhas né não vou arriscar 110 porque às vezes o grampo não então eu grampio com ele sem folhas né e aí você vai mudando os grampos que aqui ó cada cada quantidade de folha tem o tipo de grampo que você o tamanho do grampo é 23 centímetros assim ó grampo assim e 13 centímetros de dente né então são 20 é 23 milímetros assim e 13 centímetros de dente para grampear sem folhas né e esse grampo que tá nele agora é esse aqui ó para 70 folhas que é o 23 10 23 milímetros assim e 10 de dente 10 milímetros de dente então aí eu tô usando esse grampo aqui ó de baixo esse aqui foi 24.8 foi o que veio com ele veio errado ela paguei paguei 399 em mil grampos e esse aqui que é o campo certo eu comprei depois vem 5 mil grampos é o 23 10 para 70 folhas só que o grampeio 50 folhas né 50 60 folhas para não ter erro né e aqui as tinta tinta paralela né que eu uso eu tô usando essa marca aí é falar a verdade não gostei muito né não achei muito legal não não compraria de novo né e a gente tá usando ela na cano e aqui é a minha impressora de sublimação também o preto dela não gostei eu coloquei uma outra tinta nela aí vou voltar para genes né ou a genes ou uma outra tinta boa que eu sei que tem aí no mercado também mas a genes é mais acessível né com a gente consegue encontrar mais fácil vou voltar para genes e é isso aí galera né essa aqui infelizmente é não compensa arrumar por enquanto não vai ficar aí só paguei caro né nela para não usar não usei só eu dei eu acho que 3.500 reais nessa impressora aqui né e nem cheguei a usar infelizmente não não me deu lucro nenhum só prejuízo essa daqui ainda consegui usar ainda paguei mil e 500 reais nela nessa daqui né e mais usei um pouco só que aí ela desalinhou e não voltou mais essa daqui que aqui tá me dando ótimos resultados também imprimindo aí agendas 2024 né agora tá me dando muito lucro essa agenda dessa bicha aqui ela não me deu problema ela teve um probleminha aí que foi entrada de ar mas foi porque eu pausei né ela tem um sistema aqui para alimentação que você trava a tinta a tinta não dá retorno né de para os tanques né e aí eu não travei aí ela retornou e deu entrada de ar mas foi culpa minha mesmo mas já fácil para arrumar consegui arrumar né e então aí é a parte de papelaria tá dando muito bom graças a deus né estamos com ótimos resultados aí na papelaria caderneta de vacinação essas coisas né cardápio a gente já tá fazendo também é fachada banner adesivo essas coisas tá indo bacana agora na parte do transfer tá meio pesado negócio viu a parte de camiseta de de transfer tá dando um pouco aí de de trabalho estamos aqui ó com esse material aqui é que restou agora né também a gente já produziu bastante aqui já o transfer né nossa giro tá aqui a gente já produziu bastante material aí no copo essa semana passada né a gente fez bastante camisa também final de semana mas esse aqui é o que sobrou ainda para a gente fazer esse aqui eu fiz agora pouco né finalizei ele agora pouco aquele ali já foi do final de semana que tá faltando vim buscar né mas isso esse material aqui a gente só conseguiu graça o nosso irmãozão parceiro ítalo né irmão em cristo jesus né parceiro de profissão aí é meu amigo ítalo que faz as impressão a laser pra mim que ele tem uma impressora daquela de é é anterior a essa daqui a dele né mas tá imprimindo muito bem e aí ele faz esse favor para mim aí no imprime claro que não é um favor assim porque eu também não vou abusar da pessoa então ele a gente combinou e ele me cobra um valor bem bacana a gente faz ali né a impressão das folhas transfer para poder eu ter o meu material né pronto para poder para entregar para o cliente é a impressão dele é muito boa ó muito top tá vendo muito boa mesmo a impressão dele ó muito boas copos santal transparente ó fica muito muito bom resultado muito bom então a impressão dele compensa bastante a gente tem uma gratidão muito grande pede muito a deus pela vida dele porque é um cara super gente boa tá na luta e também guerreiro né e aí é só agradecer mesmo a ele agradecer a deus pela vida dele e aqui a nossa giro e aqui a nossa benção né aqui a nossa benção que também graças a deus né graças ao nosso amigo ítalo e também que ele nos ajudou para a gente finalizar a gente tava com cento e cento e cinquenta camisa né 150 camisa para fazer e a benção queimou né ela resolveu parar do nada na verdade a gente não sabe se queimou ela simplesmente parou esse aqui é o controlador de temperatura dela né claro que vai aqui encaixadinha porque eu ranquei desmontei tudo né abri ela todinha ó a referência dele aqui ó para quem entende né aí a referência dele e aí ele resolveu da inova tá vendo ela já vem na máquina já e aí ela resolveu parar do nada tava funcionando a gente estampou umas duas três camisetas nela e parou né simplesmente parou desligou tudo não subiu fumaça não a gente não sabe é um mistério né é um mistério e aí a gente tá correndo atrás ver se compensa arrumar que essa caixinha aqui ela é 300 reais uma nova 318 reais nova no mercado livre aí eu tô querendo comprar uma nova logo só que eu tô com medo de comprar e não sei porque aqui dentro tem um relê o único sistema dessa máquina tá aqui dentro né aqui dentro é isso aqui porque aqui dentro na prensa só tem uma resistência né só tem uma resistência então não tem como a mão é um ferro quem conhece sabe é um ferro de bronze que ele dá a volta aqui dentro e aquece né é como aqueles ferro de de forno que fica vermelho dentro do forno é isso aqui né então eu acredito que não tem então se tem falha tá aqui né que é um relê que ele liga e desliga né quando esfria ele aciona para aquecer de novo quando ele aquece demais ele desliga para poder manter a temperatura ele é um controlador de temperatura né e aqui tem as regulagens certinho então se tem falha aqui só que eu já levei em dois eletrônicos e os todos os dois eletrônicos que olhou disse que tá bom tá funcionando só quando eu cheguei aqui eu ligo né hoje que tá aqui tá parecendo tá parecendo que as fusca velho né galera os amantes do fusca tá parecendo aqueles fusca toda o capô aberto a parte do motor sem o motor só os fios aí eu desmontei já liguei já fiz tudo quando foi teste a aquela bateria que sobrou lá que eu falei foi disso aqui ó isso aqui é um multímetro é que eu comprei não é para fazer a o teste mas graças a deus deu tempo eu consegui usar né porque eu queria usei aí depois eu brincando com ele aí foi emitindo a tomada ali com um não gireia a chavinha aqui né ó o rei que torrou que quase derrete o plástico aí eu não girei eu não girei a chavinha aqui que tem uma uma regula essa coisa bem que é o essa aqui ou essa aqui ó que você pode enfiar na tomada que ela vai pedir a corrente contínua corrente né coisa aí eu tinha deixado ele aqui ó eu tinha deixado ele nessa posição que é para contínua corrente contínua né de baixa amperagem aí eu deixo tava aqui eu peguei enfiei na tomada e só foi um pouco só só escutei o papo como diz o Maranhense né E aí sobrou isso aqui ó então foi paguei paguei 38 reais usei por duas horas aqui ó já que eu coloquei aqui ó eu meti bem aqui ó tá onde que eu coloquei mas aí não atingiu nada né não foi isso aqui causou porque esse aqui já foi ontem ontem quando eu comprei que eu tava testando e o fusível também tá normalzinho não sei é um mistério tá um mistério sei que eu tinha feito eu tinha pensado nela já né esse aqui mas as camisas eu tive que pedir mais uma vez ao meu amigo Ítalo né meu parceiro meu irmão camarada aí Ítalo né que me deu esse apoio aí e nós estamos com esses probleminhas aí mas tá indo bem graças a Deus né a gente tá mantendo tentando manter a calma aqui tentando raciocinar aí né não sou muito bom de raciocínio nessas horas eu fico esquentado eu fico apavorado mas graças a Deus estamos conseguindo controlar aí estamos conseguindo se sair bem aí nas paradas né e aí pensar no que vai fazer né nossa prensinha de caneca tá boa tá funcionando belezinha né nunca me deu problema já soltou aqui a mantinha aqui de dentro ó já soltou mas eu já colei tá tá normal não tá estragando caneca e é isso aí galera então nessa luta aí né sumido mas não desaparecido por aqui quero mandar um abraço aí para os meus amigos é eu tenho eu acho que acredito tem muito amigo da gente aí que tá ligando para a gente no número antigo aí não tá conseguindo falar com a gente né a gente tá com número novo aí depois só chamar aí a gente tenta passar o número aí né e aí tamo aí ó um estoquezinho aqui embaixo toque de camisa toque de caneca algumas coisinhas arame e e tamo aí na luta aí é nóis né galera tamo aqui na atividade tá nessa vibe de quebrar as coisas aqui galera foi o ouvido que eu falo Júlia não sentem não minha filha né não sentem não Júlia vai quebrar o vidro vai quebrar o vidro aí ontem eu tava meio agoniado com esse negócio que não dava solução de jeito nenhum aí resolvi sentar aqui para refletir né a minha mulher tava aqui minha esposa tava aqui a né tava ali trabalhando fazendo umas acha agora que ela é agora ela virou arteira agora né virou arteira agora tá fazendo as artes aqui eu trocando ideia tentando refletir mais ela aqui peguei sentei aqui né um peso de meio quilo sentei aqui aí só escutei o estralo e tá bom demais Deus seja louvado né E aí tamo aí galera graças a Deus mas tá tudo certo saúde tá bem graças a Deus estamos comendo bem tá 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 sobrevivendo né saúde da filha saúde da família tá bem também para igreja tá tudo certo e tamo buscando a Deus aí sempre aí né que ele é o nosso refúgio a nossa fortaleza né e só ele pode resolver todos esses problemas para gente tá bom galera então com esse material aqui né fazer os amochaveira a gente vai fazer aí tamo imprimir na agenda muita coisa para fazer aí e tamo nessa luta aí tá tá bom galera então por aqui não sumi tá não parei tamo aqui na ativa só resolvendo esse problema aí mais um mais tá tudo certo não trabalhando tá bom normal de empresa normal de quem tá na ativa e é isso aí aqui ó tchau 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 galera tchau galera valeu gente abraço para pegar o material aí vai pegar o material também fazendo aqui galera é um é uma arte para uma fachada na pizzaria do colega nosso ele daqui a pouco ele vem para a gente finalizar a gente finalizar a arte e cliente nosso né amigo não né a gente vai conhecer ele né não é porque ele é agente de saúde do bairro aqui do setor né é aí eu falo amigo assim mas ele não era né a gente não conversava não eu estudei junto com eu estudei no mesmo colégio então eu via ele no colégio e via ele aqui que ele é agente de saúde aqui né no bairro é por isso que eu falo amigo assim mas a gente não conversava não agora a gente tá conversando mais do que antes mas é a gente tá conversando mais como negócio né como tratando de negócio né que ele tá abrindo uma pizzaria já fiz os cardápios para ele fiz 12 cardápios para ele 12 12 cardápios em 12 cardápios é um livrinho de três folhas né então 12 vezes 3 e a fachada que é a placa da a placa da da fachada da pizzaria beleza galera então é isso aí vamos correr aqui atender os clientes aí na porta a gente vai entregar o material e a gente volta aí no próximo vídeo aí com mais informações para vocês o que foi acontecendo e muita muita coisa aconteceu mas a gente não conseguiu gravar mas vamos gravando aí o que puder tá bom valeu rapaziada aquele abraço falando meio rápido aqui para ver se o vídeo não fica curto mas já estamos com 25 minutos de vídeo e o bairro e o bairro e o bob aí tchau fui até o próximo vídeo se deus quiser não se esqueça se inscreve no canal se segue a gente aí nessa evolução aí essa mudança de vida mudança de conteúdo segue a gente aí ativa o sininho deixe seu like tamo junto fui tudo de novo galera abraço tchau 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 Tchau.